Chegou aquele momento de você relaxar e aproveitar um vídeo massivo dissecando os episódios 3 e 4 do One Piece Live Action que adaptam aí o arco do Capitão Kuro, aquele onde surge o Sop, o atirador do bando interpretado aí pelo nosso Jacob, que ficou meio apagadinho né gente? Vamos combinar? Ó, eu sou o Matheus Joy Boy e esse é o Projeto All Blue que já tá aí completando 11 anos de existência inteiramente dedicado ao One Piece Eu espero que vocês curtam o que está por vir porque eu fiz com muito carinho Tá sendo muito da hora esses vídeos né gente? Que a Netflix lança os 8 episódios de uma vez e aqui nossas análises estão saindo de uma maneira cadenciada São 4 vídeos aí que vão ser no total né? Cada um por pares de episódio Então valoriza ó, tem o meu QR Code aí pra vocês mandarem aquele apoio que é isso que motiva e também faz a manutenção do espaço E esses dois episódios aí, por isso que teve uns cortes, a adaptação já tem umas cara de adaptação né? Se bem que o episódio 2 foi bem adaptação Mas bom, agora nesses episódios 3 e 4 a gente vê uma adaptação da segunda metade do volume 3 do mangá Do volume 4 inteiro, olha aí ó, Capitão Kuro, Shambuchi e o Jango, cadê? Esquecido aí no churrasco hein? E a gente também vai até a meiota do volume 5, tá bom? Até o capítulo 41 né? A gente pega aí os capítulos do mangá do 23 ao 41 em dois episódios Hum, será que ficou bom? Ah, e fica tranquilo que esse episódio ele vai ter muitas curiosidades Mas é livre de spoiler caso você tenha conhecido One Piece pelo live action Eu tô fazendo esses vídeos principalmente pra quem tá chegando agora É claro que automaticamente a gente contempla o resto da galera Mas eu quero receber vocês muito bem aqui no nosso espaço, beleza? Então vamos aí ao terceiro episódio de One Piece live action O Contador de Histórias O episódio começa com a apresentação do nosso Usopp E é um momento bem complicado né? Porque o Usopp, ele é um mentiroso, ele é um loroteiro Mas tem um peso ali, você vê que ele tem um trauma de infância Que justifica o tanto quanto ele mente né? Tem umas mentiras que é pra atazanar o povo Tem umas mentiras boas, as suas contações de história Que até ajudam na saúde de uma certa garota debilitada Mas ó, eu já quero comentar uma parada com vocês Eu comecei a sentir mais aqui no episódio 3 Os cortes, você vai notando por exemplo que não tem o Nindim, o Piman e o Tamanegui Meu Deus, onde é que estão essas crianças? Onde é que estão os piratas de Usopp? Eu senti falta, não por eles estarem percorrendo ali os episódios 3 e 4 Mas no final do Arco do Capitão Kuro, no capítulo 41 Gente, é o Oda sendo aquele exímio contador de histórias Então tem o sonho dos garotos, tem o sonho da Kaia Eu acho que dá um peso muito grande Mas é aquela né? Imagina, Matheus, vem cá fazer o live action Vão ser 8 episódios Tá aqui o orçamento Eu teria que cortar coisa Isso ia doer em mim Então eu imagino como a galera né? Principalmente os fãs envolvidos nesse projeto Se sentiram cortando coisa Seguindo cronologicamente Estamos aí acompanhando Luffy, Zoro e Nami em alto mar A Nami tá observando o mapa da Grande Rota com mais calma finalmente E aí ela olha em detalhe a montanha reversa Opa, o que é isso aqui? Eu nunca tinha visto isso Então é legal né? Como esse segredo de entrar na Grande Rota É tão trancafiado aí pela marinha né? Agora ele já tem a informação E promete hein? Daí chegou o Luffy com a Jolly Roger do bando O menino desenha mal hein gente? Mas pelo menos a gente tá vendo Aonde ele quer chegar E aí o Zoro sai da cabine Fala pra Nami que tá tendo uma infiltração lá No banheiro Mas a gente não tem banheiro E aí a Nami corre pra lá Pra tentar salvar as coisas dela E gente no meio do Red Cannon O Zoro pensando que aquilo era banheiro Ele deu um cagão ali E a Nami tá enfiando a mão no esgoto Na água que tá a bosta do Zoro boiando Isso aconteceu e não quiseram colocar aí no live action hein? E aí bom O Luffy fala pra galera Que ele quer um navio né? Precisa de porte realmente Pra você ir pra grande rota O Luffy já tava pensando na frente E ele diz Que aquele seu bando ali Composto por ele Nami, Zoro E quem mais vier Será o bando dos chapéus de palha Aí vem o Zoro adultão Olha aí o que a gente já tinha falado Sobre os tons do Zoro Nos primeiros episódios E aqui nesse vídeo Sobre os episódios 3 e 4 Caramba véi Só se somam as coisas Porque o Zoro diz Chapéu de palha Não mete medo em ninguém véi Bota demônio no nome Que aí vai dar medo Véi mas Beleza Zoro A gente entendeu Que você gosta de Vestir preto Demônio e tal Mas bom A Nami diz então Que se o Luffy tá querendo um navio Na ilha Gecko Tem um estaleiro E aí gente É a vila Syrup Na ilha Gecko Na nossa dublagem Na nossa localização Na nossa legenda Que carece de uns problemas De adaptação Podia ficar muito bem Ilha Lagarto Vila Xarope Ia ficar legal Pra caramba É tudo questão de costume E por ser Da nossa língua A gente fica mais Enraizado na obra Eu acho que falta muito isso E eu sempre vou Bater nessa tecla Porque é importante Aqui mesmo Eu gosto de localizar Fazer uma tradução livre Nossa aqui Como Ilha Lagarto E Vila Xarope Por exemplo E aí é interessante A gente já começar A delinear A jornada do Luffy Até então Em questão do mapa Pra vocês se situarem A gente foi Da Vila dos Moinhos Na ilha Down Certo Começou lá Depois a gente foi A noroeste Pra cidade das Conchas Na ilha Yotsuba Daí desceu Pra cidade Orange Ou Laranja Nas ilhas Organ E aí Navegamos Praticamente Pelas encostas Até chegar Nas ilhas Gecko Na Vila Sirup Ou Vila Xarope Chegamos Na Vila Sirup Então E aí ó O que é que eu falei Do Zoro Gente O Zoro É o cara do dinheiro Geralmente é a Nami Que tem esses pensamentos Mas olha lá o Zoro Quando ele vê o cartaz Do Bug Que vale 15 milhões Aí ele fica Pô A gente podia ter trazido A cabeça desse cara Pra pegar a recompensa Então pô Muda o disco É um Zoro Sanguinário No original O Oda tem até Uma parada Que é tipo Dos mocinhos Não matar ninguém Tá ligado E aqui o Zoro E aqui o Zoro Até viola O corpo Do Mr. Seven Quando leva lá Pro bar Na Cidade das Conchas Então de novo Eu acho um tom Muito errado Velho Em um dos cartazes Que a gente vê Quando eles estão Nesse paredão Nessa placa Com commissions A gente vê Que a ilha Brócoli Ainda tá em guerra Isso é bem interessante Porque O que a gente pode falar Por enquanto Isso vai ser abordado Lá na frente De uma maneira sutil Até pros parâmetros Do mangá Mas É bom a gente observar Que um dos lados Que Dessa guerra civil Na ilha Brócoli Tá recebendo Armas de um certo Traficante E esse certo Traficante Deve aparecer ali Pela quinta Sexta temporada Tem um cartaz Do Don Krieg Também Que teve a participação Bastante reduzida Mas isso a gente Vai comentar mais Quando eu for falar Sobre os episódios Cinco e seis Do Baratier E aí já que mostrou O cartaz do Bug Corta pro próprio Que tá Já juntou As partes do seu corpo E recebe a visita Ali do Kurub Muito da hora Que a gente vê A pirataria A todo vapor Negociações Rolando solta E aí Pô A gente sabe Que o Arlong Tá dominando Os mares do leste Já há uns bons anos Ele tá montando Assim um império lá Então faz sentido Que ele mande a galera Ou até vá Em pessoa Cobrar Os tributos E aí volta Pra vila Xarope Luffy tá lá No estaleiro E ele quer um navio De uma maneira honesta E ele acha O Merry Ele tá olhando Pra vários navios Bate o olho E o Merry Não tem esse nome ainda O Luffy Que batiza No final do episódio 4 Mas a gente chega lá E aí tem a música Tema Do Merry Uma música muito bonita E aí Algo que eu não falei Tanto no primeiro vídeo Mas a trilha sonora É um deleite Nesse live action Pessoal Toca Bink no Saque No primeiro Ou no segundo episódio E aquilo emociona muito É um detalhezinho Em que a gente fica Velho Eu tô me sentindo Muito abraçado Por esse live action É um abraço confortável E aí aparece o Sop E ele fala Que é técnico de remoção De encrustações E resíduos aviários É um floreio Pra quem limpa Cocô de pombo Basicamente é isso Eu achei interessante Porque ele não tá mentindo Ele tá falando a verdade Mas com os floreia E aí ele fala Já que o Luffy Quer tanto navio Que eles podem negociar Com a tal de Kaia Que é amiga do cara Ela é dona do estaleiro É podre de rica Olha aí E aí é interessante Que você já vê Um cuidadinho Do Sop Para com a Kaia Que ele achou A galera boa gente E quis levar Pessoas ali Pra Kaia Fazer novos amigos Então o Sop Fofo Daí vamos pra Marinha A Marinha tá aparecendo demais Hein gente Eu acho que até Nesse live action A Marinha Ela adquire uns tons Até positivos A gente tá numa obra Contraventora O Luffy começa como pirata Bandidão E a gente vê que a Marinha No East Blue Quando é apresentada É uma parada corrupta Os nossos exemplos São o Morgan O Nezumi Ali no arco do Arlong Aqui nos episódios 7 e 8 Que a gente ainda vai falar No vídeo 4 Então Tá mostrando um lado bom Da Marinha Enquanto desenvolve o Kobe Por um lado É muito legal Isso de desenvolver o Kobe Mas por outro E aí a parte política De One Piece Da mensagem ali Do mangá Fica meio nebulosa E aí tem umas paradas Finalmente chegamos Uma diarista ali Faxineira E quando a gente Apresentada A mansão da Kaia Tem um plano aberto Lindíssimo A Nami tem umas frases Muito interessantes Sobre dinheiro Sobre acúmulo de capital E aí o USOP Ele tá entrando Ele tá levando a galera Por uma entrada Alternativa Digamos assim Porque a Kaia curte O USOP Mas os funcionários não Tanto é que Quando o Butch Vê o USOP de longe Ele já joga uma faca Velho Que perigo isso Tá ligado O cara foi muito agressivo Aqui E aí a Kaia Aparece com o Claradó Ela tem uma aparência De uma menina Muito doente Mas muito doente Que afinal A gente descobre Mais pra frente Que ela tava sendo Envenenada Já fazia 3 anos E ela quer ouvir As histórias do USOP E é bem legal Que o USOP disse Que além das histórias Ele veio com amigos Ou seja De novo Ele curte muito Animar a Kaia Ele faz de tudo Pra que ela melhore As suas condições de saúde E é o aniversário Da Kaia Gente Então ela convida Todo mundo Pro aniversário dela Que já ia ser miadinho Não evoluiu muito não Em número de gente Mas já deu Uma melhorada Com essas adições Do Luffy Da Nami Do Zoro Então bora comemorar O Claradó O Mordom Coloca a condição De todo mundo Se ajeitar Porque tá todo mundo Mulambento Parecia eu No Copacabana Palace A convite da Netflix A gente foi lá No Rio de Janeiro E assistir a sessão E pá Visitar o Mary Na praia de Copacabana E aí os ricos Do Copacabana Palace Já sempre de longe O cheiro da pobreza E aí O Zoro Tá observando assim O Claradó E conhece esse cara De algum lugar E aquela Se o Bug Não tivesse colocado Geral pra dormir No começo do episódio 2 Quando eles abrem Aquele Aquele cofre Da marinha Onde tá o mapa Da Grande Rota Tinha lá o cartaz Do Kuro A gente falou No vídeo anterior Dessa curiosidade Era uma parada Bem que também Você já vê Umas camadas Mais camadas E características Do ego Do Morgan Porque pô Eu capturei O Capitão Kuro Ele deixava A recompensa dele Ali naquele cofre Como um troféu E aí eles iam ver O rosto do Capitão Kuro No começo do episódio 2 Bater o olho Nesse cara aqui Eles já iam saber Mas não foi bem Assim que aconteceu E aí beleza A galera tá lá Se arrumando O Sop entra no quarto Da Kaya Por uma passagem secreta E começa a contar A história do Peixinho Dourado Muito bonitinho né Você vê que é uma mentirinha Do bem E a Kaya sabe Que é lorota É que ela gosta Do jeito que o Sop conta Ele empolga ela Ele é um bom Contador de histórias Olha aí O nosso Ei Tirooda Dentro da obra É o nosso O Sop Ele aumenta Mas não inventa O Nelson Rubens De One Piece E aí a Kaya Começa a tossir E pede O chazinho dela Então beleza Vai ter um aniversário Preparação Pra festinha Estamos no closet Da Kaya Véi O lugar já é grande Mas é tanta roupa Mas tanta roupa Que a menina tem Que ela guarda Até no teto E aí a Nami Vai perguntando Como tá Ela faz uma pose Pega na cintura E o Luffy Parecendo a Nami Véi Pra mim Muito bom Tá ligado Porque é aquela Característica do Luffy Ele é inocente Ele não tem Essa malícia Esses desejos Mais lascivos E ó Curiosidade Já adiantando Aqui pra quem não sabe Uma das condições Pra que o live action Acontecesse O Oda deu E foi Não ter romance Entre membros Do bando Então ó Já vão tirando O cavalinho da chuva Aí Quem quer que de repente O Zoro deu uma bitoca Na Nami Ou então a Nami Beijou o Zop Não vai rolar isso Especificamente Tá gente E aí nessa parada De vestir roupa O Zoro Eu quero algo preto Aí ó Ah não Tá umas frases De efeito Umas paradas Meio canastrona Qual o termo É cringe De ver Tá ligado Porque o Zoro Tá querendo ser Edge O estilosão Tá ligado Então essas frases Do Zoro Mostra mais um fã Do Zoro Do que o Zoro De verdade Que a gente conhece Lá no mangá E aí O Luffy Ele começa a observar A quantidade de coisas O espaço E na hora Ele nota uma parada A Kaia Ela deve se sentir Solitária aqui Mas não é Eu achei uma reflexão Bem legal Porque na hora Eu pensei Mas não é esse O mal do capitalismo Eu Tô preso nessa também Todo mundo aqui tá E a gente precisa Se libertar Porque é uma parada Que a gente busca Coisa A gente busca Posse E a gente tá Cada vez mais Sozinho No que se refere A gente ser indivíduos Dentro de uma sociedade Pensar o coletivo Tá ligado Então é muito interessante Que o Luffy A gente até diz A gente falou aqui Agora Ele é inocente Ele é inocente Sobre certas coisas Mas ele tem Um feeling Ele consegue sentir As paradas Que há de errado Saca E você vê Como ele segue O coração Porque ele tá Indo totalmente Ao contrário Do caminho Da Kaia Beleza Que ela tá Doente Mas nessa situação Dela ela realmente Não poderia sair E ele Pô Tô vivendo minha vida Tô me aventurando O mar salgado O vento nas costas E aí o Luffy Diz Pô Vamos tentar Conseguir o navio Com o Kaia Mas se não der A gente segue O plano da Nami A gente rouba E vaza Que da hora Essa postura Do Luffy Pode parecer Não tão Luffy A gente tá falando Muito dos tons Dos personagens Dos oros e tal Mas é condizente Pra quem lembra De Skyper Isso é legal Da gente pensar Eu acho que Esse live action Também funciona Porque a gente tem 1090 capítulos Quase 1100 capítulos Já De One Piece Em andamento Então Pô Você pega de uma maneira Retroativa Você vai contar A história do começo Você já sabe De camadas E características Que os personagens Tem Então Eu acho que Tá sendo também A hora certa De vir esse live action Daí Enquanto a galera Tá se arrumando O O Sop foi pra não sei aonde E o Claradó Já tá ali com a Kaia Tá emocionado Falando Da morte Dos pais de Kaia Vê que loroteiro É muito louco isso De você comparar As mentiras Do Sop E a mentira Do Capitão Kuro Do Claradó Bicho é cruel demais Né véi Porque é uma parada Que machuca É uma parada Muito fria E calculista Três anos Planejando essas paradas E aí E aí Seus pais Eles Eles me acolheram E por isso que eu sou Extremamente cuidadoso Com você Mas olha pra ir E aí gente Falamos até Da Shan Que é uma mulher Aqui no live action Interessante a gente Frisar uma parada O Butch é o Jacquin E até o cozinheiro Da casa Aí toda vez Que eu bato o olho No Butch Cara É o Eric Jacquin Velho Masterchef total aqui Daí O Mostra aí O Claradó volta Do quarto da Caia Vai falar com o Butch e Shan E ele é muito estúpido Com os dois Muito duro Cruel O jeito que ele trata E É uma música tensa ali Rolando Véi Já Pra galera que tá Começando agora Já entregou tudo Fora O tom De azul No chazinho Que mais lembra Césio 137 Voltamos Pro jogo De go Entre o Garp E Kobe E o Kobe Começa a se conhecer Pelo jogo Ele tem medo De perder E perde Ele tenta ser cauteloso Demais E esse é o Kobe Ele tá sempre com medo Ali Só que quando ele começa A perceber essa característica dele Apontada pelo Garp Que tá Justamente Ensinando as coisas A ele Sendo o seu tutor Aí o Kobe Começa a ganhar Porque ele agiu Com mais Firmeza E é legal Que é todo um treinamento Psicológico Do Garp Ele podia Tá carregando Peso Fazendo nó Desatando nó E amarrando Não sei o que E correndo pra lá e pra cá Enxugando o chão Não meu irmão Vamos jogar go Porque ele já notou Porque ele já notou Que o Kobe Precisava Desse início Então vamos fortificar Aqui a mente Depois a gente fortifica O corpo Daí vamos pra festa Miada da Kaia É pouquinho a gente Né pessoal E aí A gente vê o Usopp Contando lorota A Nami Que tá com a roupinha Do color spread Em que aparece um dragão Já anota que o Merry É o responsável Pelas finanças Da Kaia Começa a conversar com ele Tá querendo dar um golpe Na menina Os pinguim Ali também É Que ornamentam A escadaria Da mansão É Eles também Tão em capinha do Oda Aquelas capinhas Que abrem capítulo Em preto e branco Em que mostram Um dos protagonistas Com algum animalzinho E aí o Zoro Chega pro Claradó A gente não já se conhece Vé Funk bar Na ilha Mirror Ball A ilha dos espelhos Né Uma ilha Meio discoteca Né E aí o Claradó Fala Eu posso lhe garantir Que eu nunca Frequentei esse tipo De estabelecimento Ele sempre Não desce do salto O Claradó Ele sempre dá um fora Ele sempre tem Uma resposta pra tudo E aí A gente tava num lounge Depois vai pra mesa De jantar O Luffy Tá lá comendo Que nem eu Quando me chamam Pros eventos E aí Ele fala finalmente Que quer um navio E fala que é um pirata Velho É muito engraçado Aí eu gostei A cara do Zoro Botando a mãozinha Assim na testa Tipo Eu não tô aqui Velho O Zoro começa a ficar Com uma vergonha alheia Porque Caramba Não pode dizer assim Que a gente é pirata Né Mas Bom Eu achei Pitoresco pra caramba Ele subindo ali na mesa Em questão de live action Fica Nem tem isso Num mangá Mas Se tivesse Já É uma mídia Em que a linguagem Cabe mais Aqui eu achei Pô Como é que ninguém Vai tirar ele da mesa Tá ligado Mas tudo bem Ele tá lá Falando que derrotou Um capitão da marinha Com mão de machado Aí nesse momento Dá um close No Clarador Tá vendo a sutileza Né Da montagem Do live action De um pixel É bem da hora Porque Por que é que mostrou O Clarador Porque ele conhece Esse capitão Morgan E aí O Luffy vai falando Do navio específico Que ele quer Que tenha a cabeça De carneiro Climão Por mais que não tirem O Luffy da mesa Se instaura um climão E aí A Kaia Ela fica encantada Em ouvir Essas aventuras Que o Luffy passou E o que ele ainda sonha O que ele ainda deseja Isso só mostra Dá camada pra Kaia A atuação dela Junto com a direção De que ela queria Isso pra ela Que ela é uma pessoa Simples Apesar de tantas posses Né E aí O Clarador Tenta expulsar É pirata Não sei o que A Kaia dá aquela tossida E diz Não, pera aí São meus amigos Deixa pelo menos Eles dormirem aqui Que amanhã eles vão embora Daí Corta pra marinha de novo Olha Eu gosto de alternância De núcleos Mas a gente vê Como a marinha Tá presente Né Mas eu acho que É uma boa costura Para o objetivo deles Em relação a marinha Nesses dois episódios Porque o Kobe Ele tá ganhando Partida atrás de partida De go Contra o Garp E aí chega o Hellmap E nota o Climinha Poxa Ninguém gosta de mim Ele fica com ciúminho Né E aí Ele acha A bandeira do Luffy Aquela feiosa Jogaram fora Ó Poluíram as águas aí Hein Pô Vai bater na boca De uma tartaruga E aí pô Aí não dá né Aí ainda bem que o Hellmap Achou a bandeira O Luffy Deu bandeira Literalmente E aí O Garp Pensa Pô Eu vou mandar esses dois Numa missão de novato Para eles irem Rastrear essa bandeira aí E capturar o Luffy Nessa ilha Voltamos Para a mansão Então e nós Que tínhamos visto Os primeiros momentos Do Mary Agora já vamos ver Os últimos A série Matou o Mary Gente E eu acho que teve gente Que desgostou Desse episódio 3 Por conta disso Viu Mas aí também Não dá pra gente Ser tão passional Né Vamos analisar Em questão de roteiro É condizente Que tenha isso Mas pra frente Até tem uma parada Que não é tão condizente Assim no episódio 4 Eu vou chegar lá Mas bom O Mary tá desconfiado Dessa história De que a Caia Quando chegar meia noite Aí vai Finalmente Fazer aniversário E vai ser a maioridade Que ela vai atingir E aí vai passar A administração Das finanças Que tá com o Mary Pro Claradó Tá ligado E aí Claradó Já tá ligado Que o Mary Tá ligado Começa a demonstrar A sua velocidade A sua rapidez Gente O efeito No ator Tá legal Mas eu acho que A escolha de ângulos Às vezes Torna uma parada Meio amadora Sabe quando você nota Vendo o Chaves Quando ele se encontra Com o Chapolin Que é O mesmo ator Ali E Ele gravou Em momentos diferentes E você Quebra um pouco Na magia Quando é criança Você não quebra muito não Mas depois que você Fica Maior Você começa a notar Umas coisas né De efeito E aí Aqui dá pra anotar Umas paradas Mas No geral Eu gostei Do efeito Achei bom E aí A gente tem uns gritinhos Do Mary né Cada vez Que o Claradó Vai pra um lugar Eu tô chamando ele De Claradó ainda Que ele não se revelou Como Capitão Curo Até então Daí o O Mary É véi Ele dá muito gritinho desse Mas muito E aí o Claradó Aparece por trás Do Mary E mata o pobre Caramba Mas isso é interessante Gente Até porque Em 1090 capítulos O Mary não aparece Mais direito Tem uma doçura Na finalização Do arco Do Capitão Curo No mangá Ali no capítulo 40 41 É que o Mary Fica cuidando da Kaia Que você vê A Kaia No final desse arco Ela fica sozinha né Mas ela tem dinheiro Pra contratar Outras pessoas Mas mesmo assim né A galera ali Que tava com ela É o Mary É especialzinho demais Mas bom Pra você ver Até que eu senti A morte do Mary também né E aí tem a música Tema do Claradó Do Curo Eu achei massa A gente já elogiou A trilha sonora Que é a trilha do Bug Também tá insana As músicas Tema dos personagens Ou aquela trilha Que tá ali Acompanhando O momento Não chega a ser De um personagem Específico Ó Deleita essa trilha sonora Viu Daí a gente vai pro Bug O Bug Quer botar a banca Pra cima do Kurub E o Kurub Só deu uma nele Ele desmaiou Quando ele acorda Já tá o Arlong ali Meu parceiro E já apresenta A recompensa dele 20 milhões Aí você fica Caramba Alvida 5 milhões Aí teve o Bug 15 O Curo agora É 16 E vem um cara De 20 Já é uma diferença Pesada né E é legal Que o Arlong Cerra o cartaz Eu adoro Essas interações Dos piratas Com seus cartazes De procurado E o Arlong Tá querendo tributo Pelos saques Do Bug Na cidade De Orange E aí o Bug Ele consegue Sair pela tangente Aqui hein Porque ele fala Do Luffy E como o Luffy Tá zoando O território Do Arlong Que é O East Blue Aí fala Fofoca né O Bug É Maria Fifi Demais Aí diz Não Que ele fez isso Fez aquilo aqui E tá Agindo como quer Pelos mares Do East Blue Aí o Arlong Beleza Então ó Já é apresentado No episódio 3 O principal antagonista Dessa temporada O East Blue E ele já tá Escutando o nome do Luffy Voltamos pra mansão E o Luffy Morta fome Tá lá andando Pelos corredores De madrugada Que ele quer mais comida Ele quer bater um rango E ele esbarra no Zoro Os dois meio que se assustam Assim né Que é o lugar O Zoro fala É um labirinto O Zoro tá querendo Tomar mais umas birita Aí E aí o Luffy Até pergunta né Essas espadas aí Tu sempre leva contigo O Zoro A doite monge Eu sempre levo comigo Já fazendo a ponte Pro episódio 4 Onde tem todo um contexto Do Zoro Aí uma superação O Zoro Que em arcos Do Usopp E do Sanji Teve uns destaques Consideráveis aí E acredito que bons destaques Acho que só foi fora do lugar Tá Mas vamos lá Nami tá furtando As coisas tudo Da mansão Botando no saco E ela vai parar No quarto de Kaia Aí a Kaia E essa fronha aí Fronha é lasca né A Nami com o saco Lá Prova do crime Mas você vê Que a Kaia Ela tá de boa Porque ela não liga Pra posse É muito legal É sutil O desenvolvimento dela Não tem uma parte Tão expositiva assim Mas você nota Que ela não liga Pra essas coisas né Ela só tá numa situação Deplorável Uma situação que dá pena E aí o Luffy E o Luffy e Zoro Eles encontram o Usopp Na cozinha E o Luffy já observa Que o Usopp Tem uma pontaria boa Que ele atira né Um grão de milho E bate não sei aonde E cai no cestinho Onde ele tava mirando E o Usopp Ele até fala Que ele queria Velejar um dia Mas ele também Tá ali na ilha Porque ele gosta De cuidar da Kaia Aí até perguntam Vocês são namoradas Eu não O que é isso Pô Minha amiga E eu gosto Desse tom No live action Gente Porque no mangá De One Piece A gente tinha falado Isso no episódio 1 Quando o marinheiro Flerta com a Nami Querendo pagar uma bebida Pra ela E é legal Que tenha isso Porque Pô A galera tem desejos Você vê Pô Que gatinha E tal Então Pô Aquele cara ali Os colchão Não Então aqui É bacana Que tenha isso E a gente descobre Que os pais da Kaia Morreram no mar Então aparentemente Não foi o Kuro Que matou os pais dela Também O quarto deles Continua Intacto Na ala leste Da mansão Isso é a Kaia Que tá falando Pra Nami E esse quarto dos pais Da Kaia Vira o palco de batalha Entre o Luffy E o Kuro No final do episódio 4 A propósito É bem simbólico até E Enquanto isso O Usopp Tá falando Todo fofo Da Kaia Diz que ela é A melhor amiga dele Não me engane não Rapaz Você não tá conseguindo Nem se enganar Que é enganar os outros Aí O Usopp Diz que Ele é muito inspirado No seu pai Que é um grande pirata O Yasopp Aí eu Velho Que da hora né Porque eu fico pensando Na galera Que pega essa informação Na hora do episódio Que o Luffy Fica pô Ele até apontando Com o franguinho Eu conheço o cara Velho Yasopp E aí velho Tem essa questão Porque o Yasopp Abandonou O Usopp Quando o Usopp Era bebezinho Tá ligado Eu acho que aqui No live action Poderia até ter corrigido Essa falta de caráter Do Yasopp Do bando do Shanks Porque poderia ter dito Que ele Nem sabia Que a Banquina A mãe do Usopp Tava grávida Quando ele saiu da ilha Tiveram um lance Um caso de verão E aí ele saiu Mas não Ele sabia Que ele viu O filho dele bebezinho E deixou lá Tá ligado Pra ser pirata Então esses pais De anime Estão sendo muito bem adaptados Até demais Nesse live action E bom Aí o Usopp Finalmente vai Apresentar a adega Pro Zoro É o paraíso Pro Zoro E o Luffy Acha aquela sopa Com a cor De Césio 137 E bora lá Pra adega O Usopp Foi um bom amigo E aí Enquanto ele tá Mostrando as bebidas Pro Zoro Tem até um cantinho Das melhores bebidas Ele tropeça No cadáver Do Mary E aí chega O Clarador Ora, ora, ora É bem teatral O Clarador Do live action Mas também É um personagem Meio que segue Numa constante Ali No mangá Ele não é tão cheio De camadas assim Realmente Ele tem um passado Interessante Mas ele É meio Monotemático Assim O mordomo Malvado E tal E aí O Zoro Finalmente se liga Que aquele mordomo Chamado Clarador Na verdade É o capitão Curo Capitão Dos piratas Gato Negro Que não é bem mais Então há 3 anos Fora da ativa Executando Esse plano De maneira Free Calculista E aí ele rasga O próprio pôster 16 milhões E pra vocês Via de curiosidade Gente Como mantém A mesma recompensa Do que Lá no Japão Bug 15 milhões O Kuro 16 milhões 16 milhões É mais ou menos Se você converte Eu acredito que os berries Eles equivalem exatamente Ao iene japonês E aí se você converte Iene japonês Pro real Mais ou menos A cabeça do Kuro Vale 500 mil reais Tá ligado? Parece pouco né? 16 milhões 500 mil reais Mas é isso Convertendo Então eu gosto De fazer essa leitura Também sobre as recompensas E aí Rola um Zoro Versus Kuro Rapidão né? Porque o Kuro Some ali Daqui a pouco O boot aponta Tá? Onde é que tá? Aí o Zoro Leva uma garrafada Na cabeça Que apaga o homem Aí eu Meu parceiro Isso fica meio Desequilibrado No live action Não fica não Eu achei bem Desequilibrado As capacidades Sobre-humanas Tem hora Que é uma parada né? Estou aqui levantando Esse cofre da marinha Aqui meu murk Meu bíceps Garrafada na cabeça De leves até Nunca é né? Mas bom Os Zoro Era pra ter aguentado Uma parada dessa E aí O O O Sop foge Ele consegue fugir Tem até o momento Que O boot E a Xan Botam ele pra correr Bem no No estilo do Do menino gato Do se vira nos 30 No Faustão Igualzinho E aí o Kuro Tá de boa Não deixa ele fugir Ele é tão loroteiro Desde criança Que ninguém vai acreditar nele Se ele falar qualquer coisa Do que aconteceu aqui Aí A Kaia com a Nami Ela fala que quer companhia Pro café da manhã Do dia seguinte A Nami vai criando Um laço com ela ali Você vai vendo Que a Nami tem um coração Que ela não é 100% Quero roubar Quero me aproveitar dos outros Estou aqui Por conveniência Com esse menino Do chapéu de palha Não velho Ela tem um coração Ela se abre Ela e Kaia Se abre uma pra outra E aí a Nami diz Pra não deixar o Claradol Ninguém controlar a vida dela Tem também um laço Com o controle Exercido Sobre a Nami Por um determinado personagem E aí A Nami No final dessa conversa Quando sai do quarto Vai devolvendo Os tesouros que furtou Pô gente Olha aí A sutileza No roteiro Mostrando mais camada Dos personagens E aí A gente acabou de falar Da garrafada Que o Zoro levou na cabeça E tal Essas capacidades Sobre-humana Que às vezes É desbalanceada Pô Buti e Chan Jogam o Zoro No poço Vocês viram O tamanho do poço No episódio 4 Pra escalar ele A profundidade E ele sobrevive Pô Sem nenhum arranhão Tranquilão Essas coisas né Que a gente vai notando Assim que Mas bom De novo gente Isso tudo que eu tô falando aqui São apontamentos Eu amei Esse live action Até dou uma nota 8 8,5 pra ele E ele cumpre muito bem O seu papel Tudo que vocês já sabem Que eu falei Nas primeiras impressões E tudo Nos stories Nas redes sociais Aproveita e siga viu Matheus Joy Boy Na Twitch Que eu faço live de jogo Enfim E aí Termina o episódio Com o Sop gritando Pra cidade toda Desesperado Dizendo que tem piratas Ali de novo Os piratas chegaram Os piratas chegaram Mas a galera Tá pistola com ele E aí ele lembra Da mãe dele A banquina Doente no leite de morte Ela morreu nos braços Do Sop criancinha Que já tinha sido Abandonado pelo pai E aí a gente descobre Que o Sop sempre Veio com essa de Os piratas estão vindo Porque ele queria Que o pai viesse Que o pai voltasse É pesado né E aí termina o episódio O Jacob Dá uma interpretação Bem legal ali né Gostei muito Da atuação dele O Sop chorando E ele dizendo Os piratas estão aqui Mas não é exatamente Como ele queria Não é daquela maneira ideal O Yasop chegou Pra ele ver o pai dele Não, não é É toda aquela situação De bosta na mansão Capitão Kuro Vai matar minha amiga querida Minha amiga Eu gosto dela né Minha paixãozinha Pô Meu crush E aí chega a marinha Quando ele tá no desespero E chega com o Kobe Kobe ali fazendo um papel Junto com os outros marinheiros Fazendo um papel Que Luffy Zoriname Fez no mangá Dando esperança pro Sop Ó Bora junto resolver Essa situação Daí vamos pro episódio 4 Intitulado Os piratas estão vindo Que é o grande clímax De todo esse estribilho Que tá rolando Na mansão da Kaia né E aí a gente vê A volta dos caídos né Porque o Luffy Ficou passando mal ali De tanta sopa Césio 137 Que ele tomou O Zor foi jogado no poço E ele acorda lá E aí Muito louco isso gente Que a gente fez Reacts E análise Dos primeiros Do teaser E do trailer 1 Do live action De One Piece Quando eu mostro Essa cena do poço Pra mim Ia ser De uma maneira Literal No live action Mostrando Poço Só que Que dá pra digerir Óbvias Óbvias Como por exemplo Eu tenho Uma doença Que eu não posso Entrar nessa ilha Você já sabe Que é mentira né Ou então Mentira Nas histórias Inocentes que ele conta Pô Enfrentei um peixinho Dourado gigante E aí Eu aportei Numa ilha E era o cocô E era o cocô dele Tá ligado Então Aquelas que a própria Caia Sabe que é mentira Mas é o jeito É o intuito Então Mas assim No mangá É muito honrado Quando você vê O Sop Querendo transformar A verdade Dessa situação Do Capitão Kuro Em mais uma De suas mentiras Pro povo Da vila Xarope A vila Sirope O povo não ficar Amedrontado E aqui É tipo Mamãe Com a Marinha Tá ligado Pô a Marinha Cuidando do Sop Ali Eu achei que Isso diminui A importância Do Sop De quem ele é Das principais Características De honra E coragem Dele Quando ele é apresentado Ele é medroso Mas ele é medroso Assim mais Fisicamente Quando precisa O Sop age Sabe Tem vezes que não Mas você vê que Pelos seus amigos Ele quer fazer Uma parada Sabe E aí A Nami achou o Luffy Deitado ali na mesa Entregue as bebidas Ou a sopa E aí Aparece a Shen E a Nami se esconde Eu adorei O suspense Trabalhado assim Na direção Nos ângulos Foi bem legal mesmo A iluminação Tem toda uma cinematografia Interessante Da Nami ali Tomara que ela não Bata na panela Que vai fazer muito barulho E tá de madrugada É silêncio absoluto A Shen Vai notar E É muito engraçado Sobre o Butch e a Shen Que eles entraram mesmo Nesses personagens Funcionários Da mansão da Kaia O Butch Ele é o cozinheiro E aí ele todo orgulhoso Porque o Luffy comeu A sopa toda Tá lembrando que seja Veneno Ele tá orgulhoso Que é um veneno Mas tá tão gostoso Que ele comeu tudo E a Shen Também fica meio pistola Porque o Butch Tá sujando a casa Que ela limpa Então vocês veem que eles Compraram mesmo o papel Salvo o Kuro Ele é tão frio Que ele tava Enojado Apenas de ser Mordomo Da Kaia Daí Toque 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 É a Marinha A Marinha Na porta Da mansão Da Kaia Você fica Pô que legal A ajuda chegou Só que o Kuro Ele é muito Ardiloso Ele é muito frio E ele consegue Ele tem uns reflexos Pra contar mentira Ele arma um plano Instantaneamente A arte da enganação Da manipulação É com o cara E aí Parece que o Sop Tá se passando de doido Pô mas ele tem umas Garra na mão dele Vê ali na luva dele Aí o Kobe vai averiguar Não tem nada Porque ele não tá Com a luvinha dele Que no mangá Tem o nome de Neko no Te Que é a luva do gato Né A Neko É gato Em japonês E aí Ele não tá Com essa luva E É bem interessante Quando O Kuro Fecha as portas Por um momento E liga pro Buti Pelo Dendemushi Ele tá precisando do Buti Traz o menino aí E Mostra como a mansão É grande né Porque ele poderia ter ido lá Na cozinha O Buti Aí não Ele precisa ligar Então tem uns recursos Que é usado assim Aqui narrativamente Pelo Live Action Que dá a ideia De um espaço Muito maior Do que ele realmente é E se bem que O plano aberto Da mansão da Kaja Mostra que é uma parada Bem grande né E aí a Nami sai De onde ela tava escondida Em meio às panelas Dá-lhe uma panelada Na cabeça da Shum E mesmo com esse barulho O Kuro se sai bem né Que o Kobe nota O que é que foi isso né É casa velha Faz uns barulhos O Sopo fica desesperado E começa a correr Lembra do sapo Dentro de um poço É o flashback Do nosso Zoro Que tá tentando Escalar o poço E nesse momento De dificuldade Tá ali né Aí ó A cabeça vazia É a oficina da Shopee Agora não tanto Quanto dos impostos né Mas A cabeça vazia do Zoro É a oficina de flashback E ele começa A se lembrar Do seu passado No vilarejo Shimotsuki Há sete anos atrás A ilha Ela fica ao sul Da ilha Do amanhecer A ilha Dawn Em que o Luffy Começa a sua jornada Aparece o Koshiro Ali ensinando a galera O mestre do Zoro E o pai da Kuina É E o Koshiro Do live action Ele é marrento né Porque ele é um cara Mais sereno No mangá E tudo bem Isso é besteira E aí aparece a Kaya A Kuina Com seu nariz De batatinha Pô gente Eu amei Eu amei Que é como eu falei Pra vocês Acho que foi No vídeo passado mesmo Que eu tenho Nariz de batatinha O meu nariz Ele abraça o sorriso Olha quando eu rio Vamos então Pra uma sequência Alucinante Que culmina aí Nesse clímax Todo Contra o Capitão Kuro O Sop Ele vai direto Pro quarto da Kaya Ele quer resgatar A menina Mas ele assusta A Kaya Que não tá sabendo De nada E aí ele começa a dizer Pô mas ele O Claradó Ele na verdade É o Capitão Kuro Ele é um pirata Maligno E ele matou o Merry Então Pô ela até dá uma tapa Na cara do Sop Porque as mentiras dele Que ela sabe Que é mentira Tão Tão lindas Tão criativas Tão Parecendo maldosas Só que não é mentira E ela até manda o Sop Embora Mas ele diz Eu não vou Vou ficar aqui Como um cão de guarda Que nem o Oda Vigiando o live action Esse é o Sop E dá pra saber Como é que o Oda ficou De braço cruzado Se sair da linha Esse live action Eu proíbo o lançamento E aí gente É meia noite Finalmente Kaya tá com 18 anos E atingiu a maioridade E as contas Passou pro Claradó Pro Kuro E aí Os piratas Estão liberados Pra ser pirata E aí É carnavalesco Pra caramba Esse figurino Do Booty Da Chacha Não tanto Mas o Booty Botou a máscara Aquela capinha dele E tal Mas é bem legal Que é bem parecido Com o visual Do mangá Eu gostei muito Eu não sabia Na primeira vez Que eu vi Quando eu vi o episódio 4 Pô que da hora Pra mim eles iam ficar Só nessa aparência Nesse figurino De cozinheiro De faxineira E tal E aí A gente vê o Booty Também Ele Girando O dispositivo Lá Que ativa A barreira De segurança Transforma a mansão Da Kaya Num bunker E o Booty É muito importante A gente observar isso Ele faz Essa parada Sozinho Girando lá Beleza Aí a Nami Chega no quarto É um momento Bem legal Que você pensa Que já pode ser A Shen Ou o próprio Kuro E é a Nami Ainda bem E aí ela fala Sobre o veneno Ela descobre tudo E eu tava esperando A hora do Django Aparecer Então de novo Ele até aparece No cartaz de procurado Do episódio 1 E não aparece aqui Pô velho Tem a foto Do ator Interpretando o Django Ou isso é um easter egg E na verdade Ali é um fã Desses Que trabalhou na produção Tá ligado Ou o Django Ainda pode aparecer Na próxima temporada Sabe Porque Não é Que ele não apareceu Aqui com o Capitão Kuro Que ele é um personagem Que ele vai Sendo levado Mais pra frente Na história Do bando do Capitão Kuro O único Então eu acredito Que eles podem Fazer o Django Aparecer Mais pra frente E aí O Kuro Teatral pra caramba Senhorita Kaia Só faltou mandar o Juhu Daí é Luffy Vomitando veneno O Sop Nami e Kaia Estão lá Finalmente Nos aposentos Dos pais dela E tentam Destrancafiar A mansão Que virou um bunker Os três Tentando girar Aquela manivela Não conseguem Ou seja Mostra que o Butch Girando o dispositivo Sozinho É forte Então cuidado Com esse cara E aí Quem enfrenta o Butch É o Zoro Mas antes disso Ele ainda tá lá Sendo um sapão O nosso sapo Dentro do poço Lembrando do seu passado E aí Ele desafia a Cunha E ele perde pra Cunha Mas eu só perdi Que a espada é de madeira Aí luta com a espada De verdade E perde de novo E aí A Cunha fala Pô As meninas São mais rápidas E fortes Que os meninos Mas as mulheres Não As mulheres Perdem dos homens Então é questão De tempo De você me superar O Zoro Que papinho Quer dizer Que quando eu vencer De tudo Vai mandar essa pra mim É Pô Bora ficar forte junto A gente vai treinar A gente vai vencer De todo mundo Vamos virar os melhores do mundo Aí a menina Fica até emocionada Muito bonitinho Só que aí O Zoro descobre No dia seguinte Sei lá Que a Cunha Morreu Depois da promessa É pesado Amiga da infância dele Aí na série Não se sabe o porquê No mangá O Colchiro diz pro Zoro Ela caiu da escada Isso gente É uma parada Que quando querem esconder Que a pessoa se suicidou Então Por mais que o Zoro Tenha Tocado O coração da Cunha Ainda era muito pesado Pra ela Esse tormento De eu sou mulher Eu vou ficar fraca Não sei o que E Pô Cultura japonesa Tem essa parada De pressionar Pra caramba E o Colchiro Ele não é tão Sereno quanto no mangá Como a gente falou Ele parece ser um cara Mais duro Então será que ele Pressionava ela Enfim E aqui Parâmetros live action Claro E aí A menina morre No funeral dela O Zoro Fica com a espada dela E quase que não fica Porque ele pede O Colchiro E por que eu devia Te entregar essa espada Que é uma espada Lendária É uma espada Famosona aí Ele não Porque eu vou Fazer o nome dela Chegar no Cell Eu vou ser o melhor Do mundo E aí beleza Gente Esse Ele fica com a espada O flashback do Zoro É bem legal Mas no arco Do Sop Papai Aí ó Tira espaço Do Sop Que vira Um Figurante Figurante é exagero Mas ele vira Muito coadjuvante No seu próprio arco De entrada E aí Sei lá Passasse esse flashback Pro Baratie Zoro vs Mihawk Ah Matheus Mas ali tem o coma Do Zoro Após essa luta Tá Tira esse coma Que foi demais A gente vai comentar Botava o flashback lá Se não foi colocar No capítulo 1 Ou 2 Bota lá Velho Aqui Sabe Essa situação do poço Todo me incomoda Um pouco Aí parece que eu tô Puxando o saco aí Do Zoro mesmo Mas é umas coisas gente Que eu tenho muito carinho Por esse personagem Eu quero que vocês entendam isso Eu amo Os personagens Então eu sou exigente Quanto ao que eles estão Sendo representados Na série Etc Como tá encaixada As coisas dele Mas aqui Essa parada do Zoro Foi até bem desenvolvido Pra ele Eu só Critico Quando No episódio 4 Poderia ser no 5 Sei lá Daí O Luffy Que tava sendo carregado Pela marinha O Zoro Dá as ideias Depois de ter Ingerido tanto veneno Ele vomitou o veneno Aí O Zoro vai parar Onde o Luffy tá O Zoro tá fazendo o que? Tá tentando voltar Pra mansão E saindo da ilha Tá ligado? Muito bom A característica do Zoro Ele é meio perdidão E aí a gente vê Finalmente aqui Ele sendo perdido E é bem legal Uma frase que o Luffy Manda pro Kobe Ó Eu sei que você tem um dever De me prender De me levar Pro Garp Lá Pro vice-almirante Mas Eu vou voltar pra mansão E não tente me impedir Eu achei legal a frase É uma parada do tipo Você quer Comprir sua missão? Vem Mas Eu não vou Me render Né Tem um obstáculo Aqui pra você E aí bom O Kuro chega No quarto dos pais De Kaia E ele Começa a ser muito cruel Começa não Continua Ele é cruel Há três anos Com a menina E ele vai revivendo Os momentos Que eles passaram juntos Só que agora com nojo Eu suportei Isso tudo Né E Aí o Zoro Chega lá Na porta de entrada Da casa E levanta O portão do bunker Aí eu Oxem Que defesa é essa? Que proteção é essa Pra casa? Não é pra proteger Contra pirata Tá Um pirata acabou de levantar O negócio tá entrando Pela porta da frente Mas gente É aquela O Zoro é muito Muito forte A cena do cofre Acho que principalmente Essa cena aí Mostra o quanto Ele é forte fisicamente Mas em questão de resistência Porque a garrafinha na cabeça Me marcou até hoje E aí As meninas Kaia e Nami Decidem atacar O Kuro Que domina as duas É uma parada bem legal O jeito que ele pega elas Com as laminas No pescoço Ele faz isso com Buti-chan No mangá Só que ali É uma ameaça do tipo Ó Bora terminar esse negócio Logo Senão eu mato vocês Aqui no caso Com Nami E Kaya Por que ele não matou logo? Tá ligado? Aí É essas coisas Que a gente vai se perguntando O Usopp até atira No Kuro Ele consegue pegar a bala Com a mão Mostrando que é muito rápido E aí ele empurra o Usopp Gente Ele tava com as luvas de gato Qualquer empurrão ali Ele feria Gravemente o Usopp E ainda assim Por que ele não foi pra matar Que nem o Merry? Saca? Então tem uns probleminhas De roteiro Nesse episódio 4 Que você fica Tá Daí a gente tem o momento De Zoro Versus Buti E Shem É assim no mangá também Ele enfrenta os dois De uma vez É uma coreografia Da boa O Zoro No live action Ele é muito favorecido Nas cenas de ação Por que? O Makenio Arata Ele manja muito Das acrobacias E a parada Com efeito prático É outra coisa São mais os efeitos especiais Pro Luffy Tem que ser efeito Visual CGI E aí já é uma parada Mais truncadinha A gente nota Que o Luffy Ele não tá Tão malemolente Ginga e malícia Ele tá Meio travado No live action Uma movimentação Que ele é parado Ele tá parado E manda um soco Mas você não vê ele esquivando muito Salvo em algumas cenas Claro né Tipo quando o Buggy se espalha As partes do corpo dele No episódio 2 Você vê ele dando O Luffy Dando umas cambalhotas E pá E aí bom O Kuro finalmente Vai matar A Kaia E chega O Luffy Segurando lá O Piratão Eu adorei o Kuro Andando pelos cantos da casa Você só vê ele de relance Já desaparecendo Andando normal Sem efeito E às vezes com efeito Eu achei bem legal Isso Eu acho que eles Conseguiram Aplicar essa técnica Da velocidade Do Kuro De vários ângulos Possíveis Eles realmente Exploraram aqui A parada E aí o Kuro Ele começa a falar Do porquê Que ele virou Mordomo Não sei o que Esse plano todo dele Pra pegar o dinheiro Da Kaia E viver uma vida tranquila Ele tava cansado Das preocupação De ser pirata Oxi O cara vira adulto Vai morar só E não quer pagar boleta Oxi meu irmão Aí é outra história Aí ele Pô Vou dar um golpe aqui Tá ligado Ou seja Ele se arrependeu De ser pirata Ele nunca dormia tranquilo E aí é por isso Que ele fez isso tudo E ele fala Dos membros Do próprio bando Que ele matou No mangá Mostra isso literalmente Ele usa uma técnica Em que essa velocidade Que a gente vê dele Aumenta no nível Muito mais absurdo E ele sai fatiando Todo mundo Que ele não quer deixar Ninguém vivo Ele quer pegar Essa herança E ficar sozinho Com ela Então aqui Nem dá pra entender Que ele iria matar Butch e Shan Talvez nem matasse mesmo Mas no mangá Ele queria matar Todo mundo Então O Luffy até fala Que você desistiu Do seu sonho E ser pirata É sobre aventura E liberdade Pelo menos Essa é a visão Do Luffy É muito pirata Que é pirata Por outras coisas Mesmo Porque quer dinheiro Tesouro Não sei o que É um sistema Meio opressor Então busca Nesses meios Mais escusos Como sobreviver Né Numa sociedade Que não tem espaço Pra todo mundo Daí o Luffy Que tá falando demais Falando demais Ele decide Só escutar Eu só vou escutar agora Fica atento Aí quando tem um barulhinho Opa Aí O Luffy Dá um socão Curvo No Kuro E atinge Viu E é muito mais É aí que começa Mais a trocação De Luffy Versus Kuro E Zoro Versus Butch É muito legal Essa parte Do socão Do Luffy Que foi muito Hack Da observação Eu falei pra vocês Sobre esse poderzinho No episódio 2 Quando o Shanks Espanta aquele monstro Né Ele dá Uma exemplificação Do que é especificamente O hack Do rei E aí tem outros tipos De hack Do armamento Que é mais pra porrada E da observação Que aí você Sente as coisas Né E Nesse caso aqui Do Luffy Pareceu muito Já é um flerte Apesar de não ser Literalmente Tá gente Mas eu não acredito Também Que a pessoa Ela consiga nascer Zero hack Tá ligado Eu acho que Esses exemplos Que a série já está Trabalhando no live action É um Sabe Aquele que qualquer Ser humano tem Uma intuição Uma coisa Um reflexo Tá ligado Eu acho que Foi bem interessante De se trabalhar E aí vem O Gum Gum Bell Ou Sino De borracha Vocês não tiveram Quem tá chegando agora Pelo live action De One Piece Não teve essa tradução Nem no dublado Nem na legenda A legenda parece Gomu Gomu no Kane O que é Kane Pra pessoas que de repente Nem se ligam no Japão Nem em japonês Então tá aqui Sino De borracha Porque o Luffy Estica a cabeça dele Quando bate Faz um Bang E já era O Kuro Ele até quebra A janela Vai pra longe E aí O Zoro Também derrota Butcham E o que é que acontece Que eu falei no começo Quando a gente tava falando Do episódio 3 No começo desse vídeo Que o Zoro Queria a cabeça do Bug Pra pegar a recompensa Ele Pô velho Bora pegar a cabeça Do Kuro E não Meu irmão Deixe dessas coisas E aí Não dá né Zoro Porque a marinha Tá ali Então Vai-te embora E agora A Kaia diz Que eles tem Um navio Pra chamar De seu Olha aí Que maravilha Tem todo o contexto Do mordomo Mary Que morreu Lembrando que no mangá Ele fica vivo Cuidando da Kaia Ele era um amigão Dos pais da Kaia E o amigo mais querido dela Desde que os pais dela Morreram E aí o Luffy Batiza O barco de Going Mary Em homenagem Ao mordomo Achei bonitinho né Porque no mangá O Mary já Tem o nome E é por conta Do próprio Mary Cabeça de carneirinho Né Porque ele Que projetou Aquela caravela E tal E aí É O Luffy Que batiza E o Luffy Chama o Usopp Por conta da pontaria Porque o Usopp Defendeu os amigos Mas eu queria ter visto Mais Luffy E o Usopp Coisa que teve no mangá Pra justificar Eu sei que o Luffy Ele chama até uma pedra Uma árvore Pô quer entrar no meu bando E o Usopp Sutilmente Numa fala Apenas na cozinha Ele diz que tinha Uma vontade de ir Pros oceanos né Mas eu achei Meio Porque tipo A Nami e o Zoro Por conveniência Tipo precisamos sair dessa ilha A marinha tá vindo Eles vão no mesmo barco Literalmente Estamos no mesmo barco Mas com o Usopp Como foi uma escolha Eu teria feito Uma parada diferente De repente Ele empurrando um barquinho Dizendo que Vai viver Suas próprias aventuras A série poderia mostrar Também que a Kaia Tá sendo bem cuidada Por alguém Porque ela fica sozinha Né velho Por mais que ela tenha dinheiro Pra contratar a gente Pra cuidar dela e tal E Era um veneno Então ela deixando De tomar Naturalmente Ela vai ficar 100% Jovem e tal Tem uma vida pela frente Mas eu Sei lá Eu teria feito O Sop E dizer Eu vou também ser pirata Que nem o Luffy Formar meu próprio bando E o Luffy Que tá falando de que pô Já tá no bando da gente Acho que Seria melhor do que um convite Ele dizer Já tá no bando Vem te embora Tá ligado E aí Tá essa situação Que o Usopp Não quer ir por conta da Kaia E tal E aí ela fala Pô Mas eu quero umas mudanças Na minha vida Usopp Eu quero ser médica Eu não quero mais estar cuidando Focando no estaleiro E aí Rola aquele beijo Pô gente Que da hora De novo Não vai ter beijo Entre os membros Do bando Mas pode ter um romance Extra bando Sei lá Então imaginem Qualquer outro personagem Que não faz parte do bando Pode ter aí Uns beijinhos E eu acho isso muito crível Eu gosto Que tenha romance É outras camadas Pra trabalhar nos personagens Sabe E Bom Mostra o Mary Zarpando Ao som de We Are É uma Reimaginação de We Are Arrepia muito Porque ela segue O tom Da trilha sonora Da série Então Casa muito ali É Tá harmônico Não solta assim Aos ouvidos Do tipo Pô Isso aqui tá muito anime Né Não velho Tá Conseguindo fazer um arranjo Bem legal Pra We Are E agora Numa caravela O Zoro tem uma adega Pra chamar de sua Já coloca a rede dele lá A propósito Ou leva umas garrafas Pro quarto dele Enfim O Luffy tá empolgadasso Com a aventura É engraçado Como o Inaki Godoy Muda de tom Muito rápido Ele tá vendo o mar Daqui a pouco Solta um grito Uou Eu acho um pouquinho A mais Eu acho que já poderia Sei lá Mostrar ele gritando Eu acho que o live action Também perde De por exemplo Tá duas pessoas Conversando O Luffy por exemplo Aparece Em primeiro plano De um lado Da tela Da dimensão Da tela E embaçado Atrás dele Tá rolando Algum easter egg No navio Os olhos Sanji brigando Fazendo alguma coisa Acho que poderiam Explorar mais isso É uma dica E ó Sei que a galera Do live action Tá ligada aqui No nosso vídeo Fica aí a dica Pra segunda temporada É E bom A gente também Vê o Kuro Que vai de barquinho Embora Obrigado A ter uma vida De preocupações Agora No mangá não mostra Quando ele perde Acabou ali Não mostra ele sendo preso Nem nada do tipo E o Kobe Volta triste Pro navio do Garp Porque ele não Capturou o Luffy Então eu falhei Na minha primeira missão Só que a marinha Tem o Merry A caravela O navio do Luffy A vista Olha aí Então você dê um passo Pra trás Pra gente dar dois Pra frente Não foi planejado Mas bom Acho que era Mas era isso Que o Garp queria Foi planejado por ele O Kobe nem deve Concretizar essa missão Mas quando o Luffy Sai A gente pega eles E aí o Sop Fez uma bandeira Mas é uma bandeira Como se o bando Fosse dele E é muito engraçado Toda essa situação Que bota o povo Pra rir A Nami começa a rir Os horas também Tipo Sabe É muito legal E aí o Luffy Fala Pô é sobre isso É sobre isso O Zoro nesse momento Tá até impaciente Mas ele solta Os risinhos dele E é sobre isso A gente viver Essas aventuras Esses momentos As risadas Sabe Essa troca Que a gente vai ter Durante a jornada E aí vem o ataque Da marinha Jogando as bolas Não vai ser tranquila A viagem a partir de agora Bom Só um balaço Meu irmão Bombaço E aí o Luffy Meu irmão Como assim Vovô Aí você fica E o bando dele também Como assim vovô Meu irmão Então gente É um gancho Muito bom O episódio 5 Já começa Excelente Eu adoro O começo do episódio 5 Com ressalvas Sempre com as ressalvas E já tô ávido Por esse vídeo Dá like Considera aí Mandar um Pix aí Pra a gente fazer A manutenção do trabalho Compartilha esse vídeo Tá bom Que é muito importante E comenta Que eu quero muito saber O que é que vocês Tem a falar Sobre esse episódio Sobre essa análise Tá bom E aí ó No próximo final de semana Que deve chegar o vídeo Sobre os episódios 5 e 6 Aqui eu tô fazendo A parada meio lenta mesmo Porque eu quero trazer Uma parada de qualidade Pra vocês Então é isso Me segue nas redes Matheus Joy Boy Tá certo Eu faço lives Na Twitch Sobre jogos Tô lá no Instagram Também que tá bombando Twitter também Eu troco umas ideias Com a galera Segue nós E até A próxima E até a próxima